Para quem não sabe, o gin foi batizado também de coragem dos holandeses. Ele caiu no gosto de quem curte balada em Goiânia. O famoso gin com água tônica, este sim, caiu no mercado brasileiro e o consumo dessa bebida alcoólica pulou de 1,1 milhão de litros em 2016 para 13,1 milhões no ano passado. As mulheres, quem diria, puxam o carro deste consumo. Mas olho no olho, a despeito ter sido a bebida predileta da rainha Elizabeth, que viveu muito, hein? Um pó de gin leva a comportamentos agressivos, mal-estar, inquietação e principalmente choro convulsivo. Muitos não estão sabendo beber e dando vexame. Eis o alerta, tome o seu gin, mas não dê vexame. Porque vexame é uma coisa difícil de encarar no dia seguinte.